Olha o seu banheiro, pintado, pinho, piscina rápido, pássica, marmo ali, aí, tá vendo? Não tem bola de banheira não, tá? Vem na janela aí, ó, você coloca uma cantondeira, acabamento de alumínio, não mais topo, tá? Ó, chique, demais, né? Viu? A cala tem aí, ó, tá vendo? Top de linha.